Fala família, mais um Sepulveda Responde! E antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-los a ficar em casa. Não saiam de casa, vamos todo mundo participar aí desse isolamento social. Faz parte pra gente poder passar por esse momento tão difícil. Também convido-os a não andar de motocicleta nesse período, tá bom? Faça como eu. Também não tô andando de moto nesse período, pra que a gente evite qualquer tipo de acidente. Os hospitais estão precisando focar com quem precisa da ajuda por causa do problema que a gente tá vivendo. Então, se você tiver qualquer problema, qualquer acidente, precisar de uma cirurgia ortopédica, você vai ter que esperar. Isso não é legal. Então, deixa a moto em casa. Deixa pra quando tudo isso passar, você poder rodar com sua motocicleta. Claro, se você só tem a motocicleta, precisa da moto pra ir pro trabalho, e você trabalha nessas... nas empresas e, enfim, o seu trabalho é essencial, então vai com tua moto, não tem problema. Mas se você não trabalha, tá fazendo home office, deixa a moto em casa. Também convido-os a doar sangue, independente da gente estar passando por essa situação, mas, principalmente nessa situação, convido-os a todos, claro, aos familiares, divulga também todo esse convite que eu tô fazendo. Faça a sua parte também. Eu tô fazendo aqui minha parte, mas você, meu querido inscrito, minha querida inscrita, também faça isso ressoar aí pra todo mundo que você conhece poder doar. Claro, pessoas que podem e têm condição de doar sangue. Beleza? Vamos começar o vídeo? Esse vídeo aqui é especial para as meninas, as motociclistas. E eu tenho duas motociclistas aqui que mandaram perguntas sobre a mesma motocicleta. E eu vou começar aqui com a Samanta Tolentino. Boa tarde, Chico, tudo bom? Me chamo Samanta e não tenho experiência com motos, mas quero comprar uma pra me ajudar nos deslocamentos até a faculdade. Estou acompanhando o teu trabalho e vi a sua dedicação para quem está iniciando no mundo das motocicletas e que não tem experiência com elas. Você indica a Chopper para as meninas e iniciantes. Não entendo nada de motos, mas andei olhando teus vídeos e na minha cidade, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem uma concessionária. Gostaria de saber os custos de manutenção, seguro e IPVA, bem como o primeiro emplacamento da Chopper. Parabéns pelo seu trabalho e virei sua fã. Abraços. Samanta, vou responder primeiro a Samanta, depois eu vou responder a Rosana Maria ou Osana Maria. Então, primeiro você, Samanta, é o seguinte. Indico, como você sabe, você me acompanha aqui e todo mundo que me acompanha, eu indico muito a Chopper Road para quem está iniciando e também para as meninas. Principalmente as meninas mais baixinhas. Tem menina aqui que já posso indicar as motos mais altas, como a Crosser, mas a maioria das iniciantes eu indico muito a Chopper, porque é uma moto muito fácil, ela é baixinha, é uma moto leve, é uma moto muito, mas muito fácil de você começar no motociclismo. Além dela ter um valor muito adequado para quem está querendo investir inicialmente numa motocicleta. O que eu posso te dizer, Samanta, se eu não posso te ajudar muito em relação a valores, porque a questão do IPVA, do emplacamento, os impostos, eles variam de acordo com os estados. Então, eu não sei aí no seu estado quanto é que fica o emplacamento. Mas eu posso chutar aqui para você que você tem que reservar pelo menos mil reais para todos esses impostos. Mil reais. Claro que fica menos de mil reais. O limite são os mil reais. Deve ficar em torno de 850, por aí, mas isso varia muito de estado para estado. Eu não sei quanto é aí no Rio Grande do Sul, mas te garanto que não passa de mil reais. Ok? Mas esses mil reais aí você vai fazer um emplacamento, você vai comprar a placa Mercosul. Também eu não sei se o Mercosul já está aí no Rio Grande do Sul. Acredito que agora no Brasil todo. Mas a placa Mercosul é bem cara. Você vai pagar o IPVA, o seguro obrigatório, a placa, o primeiro emplacamento. Tem um monte, talvez o despachante. Então, eu acho que esse valor aí de mil reais você vai gastar aí na tua primeira moto, na tua Chopper Road, que eu indico bastante. Se joga, vai fundo, que você não vai se arrepender. É uma moto excelente. Vamos para a segunda pergunta, que é Osana Maria ou Rosana Maria. Eu acho que é Osana mesmo, que é com H. E ela está com uma dúvida bem peculiar, que é Elite 125 da Honda e a Chopper Road 150. A Osana diz aqui o seguinte. Boa noite. Gosto muito do seu canal. Você explica muito bem. E seus vídeos me ajudaram muito com dúvidas. No momento, a dúvida mais cruel que tenho é entre a Honda Elite e a Chopper Road. Motos totalmente diferentes. Tenho 1,63m de altura e peso menos de 57kg. O uso seria bem mais urbano e percursos curtos. Mas na vida pode surgir momentos que eu possa precisar ir em lugares mais distantes. Logo, pegaria raramente algumas rodovias. Presta atenção nesse ponto, tá, pessoal? Em alguns momentos, ela pode ter a necessidade de pegar rodovia. Meu foco total é preço, pós-comprar. Ou seja, valores de aquisição. IPVA, seguro e emplacamento. Vocês percebem que a pergunta e a dúvida é bem parecida com a da Samanta. Peças, manutenções, revisões e durabilidade. Claro que também inclua a questão de qual moto der mais problemas ou não. Também me preocupo se é visada para roubo e qual faz mais quilômetro por litro. Sou iniciante e tenho um amor por scooters. Por serem econômicas e principalmente automáticas. Mas não sei se logo a Elite seria mais ou menos cara de se manter do que a Chopper. Cujo eu também escolhi pela economia e pelo estilo custom. Irei levar garupa e algumas compras casualmente. Moro na cidade do Rio de Janeiro. Presta atenção também nesse detalhe, Rio de Janeiro, tá? E as ruas que costumam andar não são muito irregulares. Mas claro, haverá percursos que terá que terá essa irregularidade, né? Enfim, a que me parece mais se encaixa a que mais se encaixa é a Elite. Mas queria saber sua opinião lembrando que o foco é baixo orçamento para manter a moto e não tenho grandes conhecimentos. Logo, dependeria muito de mecânicos para manutenções e etc. Desde já agradeço muito pelos vídeos. Sou grande fã, muito sucesso e beijão. Rosana, um beijo para você também. Meninas, tanto Samanta quanto Rosana, muito obrigado. Eu dou sempre preferência para as meninas. Então, se você é motociclista, é minha inscrita, manda para cá sua pergunta para o falicom, arroba, chicosepulveda.com.br Eu dou sempre preferência para as meninas. Ladies first. E eu leio logo, tento ler. As meninas aqui esperaram um pouquinho mais. Mas eu sempre dou preferência às meninas porque eu quero fortalecer cada vez mais as mulheres aí no trânsito. Mulher no trânsito, consciência constante. Vamos lá, Rosana. Vamos, vou tentar aqui colher. Como eu falei para a Samanta, a questão do IPVA, dos impostos, isso varia muito de cidade, de estado para estado. Na realidade, de estado para estado. Os detrãs, eles são independentes, então não existe uma tabela, um valor fixo para todos os detrãs. Existem estados que aplicam algumas isenções, outros não. Então é muito difícil. Mas a mesma coisa que eu falei para a Samanta, eu aplico aqui para você também, Rosana. Acho que máximo aí você vai gastar mil reais. Entre 650 e mil reais. A média, acho que você vai gastar 850 reais. Tanto se você escolher a Elite, quanto a Chopper Road. Tá certo? Bom, Rosana, olha só. Esse vídeo aqui vai fugir um pouco do que eu sempre indico para as pessoas. porque você está... É bem específico aí a sua utilização, mas eu também vou pontuar alguns detalhes que são bem específicos de onde você mora. A minha recomendação é pela Honda Elite 125. E aí eu acabo pulando aí algumas... Quebrando algumas opiniões que eu tenho, né? E me contradizendo em alguns pontos. Porque eu pouco indico scooters para quem está começando. E aí também, dependendo do que eu falar aqui, você tire as suas conclusões, tá? Porque você vai entender o meu ponto de vista. E claro, Rosana, leia os comentários dos inscritos. Porque muitos têm a Elite, outros têm a Chopper. Então, galera, família, vamos colocar aqui nos comentários o relato de vocês e vamos ajudar a... Vamos colaborar aí para incrementar todas essas informações, cada um dando opinião e ajudando a Rosana e também a Samanta, que quer comprar uma Chopper Road, para a gente entender melhor esse panorama. Eu vou dar a minha opinião e aí vocês colaboram também, deixando a opinião de vocês, concordando, discordando. Ajuda aí tanto a Samanta quanto a Rosana para escolher, fazer a melhor escolha. Então vamos lá. Eu já te indico a Honda Elite 125. Por quê? Você vai ter um custo de... E eu estou percebendo que você quer muito economia. Você está muito focado em economia. O câmbio CVT, ele dá pouca manutenção. Eu já tive câmbio CVT. Ele dá muito pouca manutenção. Diferente aí de uma tração por corrente que você tem que estar sempre lubrificando, tem que tomar alguns cuidados. E se você não tomar um certo cuidado, você vai ter que trocar aí com menos de 20 mil. Enquanto a experiência que eu tive, tá, pessoal? Com o câmbio CVT, rodei mais de 20 mil quilômetros com uma moto, com um scooter, com o câmbio CVT e não precisei trocar nem os roletes. Então, o câmbio CVT acaba tendo aí pouca manutenção, baixa manutenção, scooters em geral. São motocicletas que dão pouca manutenção. E aí tem gente que vai dizer scooter não é moto. Oh, galera, eu chamo scooter de moto, beleza? Cada um chama do jeito que quiser, eu chamo scooter de moto. Então, eu acho que a Elite vai lhe dar muito menos dor de cabeça. Não que a Chopper lhe dê dor de cabeça, mas a Chopper você vai ter que fazer a troca do kit depois, sei lá, de uns 20 mil quilômetros. Enquanto a Elite, eu acho muito difícil você ter que fazer a troca da correia, do câmbio CVT. Muito difícil, sabe? Com 20 mil. E scooter, geralmente, é uma jeguinha mesmo. As scooters, principalmente as scooters da Honda, que são muito duráveis. Não só as scooters, como as cubes, né? São motos muito duráveis. BIS, POP. A Honda, ela fabrica muito bem essas motocicletas. Então, a Elite é uma excelente opção para você que quer muita economia. São três anos de garantia. Parece que, eu não sei se ainda está essa promoção de sete trocas de óleo gratuitas. Enfim, eu não sei se ainda existe. O pessoal deixa aqui o comentário para ver se a Honda ainda mantém isso. e até... Não sei se a Honda já aumentou de três para quatro anos, porque o picolé de chuchu agora está colocando quatro anos em suas motocicletas. Então, eu acho a Elite, sim, uma moto muito boa para você que quer economizar. Sendo que ela faz 54 km por litro, em média. Você sendo muito levinha, como você é, cara, Osana, você vai longe com essa moto. Você vai ter muita economia, mas muita mesmo. Agora vamos aos pontos negativos de se ter uma moto Honda no Rio de Janeiro. Você já entendeu, né? É o risco. Moto e Honda não combinam no Rio de Janeiro. É muito visada, arrobo. Então, eu não sei a tua região onde você mora aí, qual bairro, quais os bairros que você passa, trafega. E tem a questão também de você talvez ter a necessidade de passar por uma rodovia. Uma moto 125, uma escuta 125 na rodovia vai ser bem sofrível. Mas, não será a maior parte do tempo que você vai passar por uma rodovia. Então, eu vou pensar o seguinte, você vai ter mais economia, 90% do tempo você vai estar na cidade, em alguns momentos você vai para uma rodovia. Então, não há problema. Você vai ter muita economia em compensação. Você vai ter uma moto visada. A Honda Elite é visada no Rio de Janeiro. Então, você tem que pensar em ter um seguro. Independente se é visada ou não é, você tem que ter um seguro. Então, entre em contato com a BNP Seguros, está aqui na descrição, meu patrocinador. E você faz a cotação com o Renan, com o Jonas e você já tira a tua moto já com o seguro e tem desconto, tá? Quem é inscrito do canal tem desconto, não é brincadeira. Entre em contato com os caras, faz a cotação, está em qualquer outro lugar que você vai ver que o desconto aqui é maior. Então, está aqui na descrição BNP Seguros. Então, Osana, você faz o seguro da tua moto e bota na ponta do lápis. hoje, o preço sugerido de uma Elite é de 8 mil, vamos botar 8 mil e 300, 8 mil e 500. Eu não estou muito por dentro. Enquanto uma Chopper Road também está nessa faixa de preço. Acredito que é por isso que você está com tanta dúvida. A Chopper, pelo menos aqui na Bahia, está esse preço aí 8 mil e 500 reais. E aí é o seguinte, pontos negativos da Elite, é uma moto fraca, tá? Muito fraquinha mesmo e você, é visada a roubo, você vai ter aí um preço de seguro salgadinho, bem mais salgado do que uma Chopper Road e você tem uma moto automática. Aí, é um ponto positivo e tremendamente positivo porque o câmbio CVT é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu sou fã, hoje, depois que eu, depois que eu, que eu tive uma Scooter, eu estou sentindo muita abstinência de Scooter porque é um veículo muito prático para uso urbano, se não melhor, sabe? Para você usar na cidade, Scooter é o melhor que tem. Só que é o seguinte, para você que está começando, Osana, se viciar no câmbio CVT não é bom. Porque, vamos lá, você compra essa, essa Elite 125, você vai ter um câmbio CVT, você vai estar lá só acelerando, freando, acelerando, sendo que o freio, o freio dianteiro vai estar aqui e o traseiro aqui e você vai estar nesse vício todo. Quando você quiser fazer um upgrade, você quiser subir a cilindrada e você não quiser mais uma Scooter, quiser um outro, um outro tipo de moto, você quer uma moto manual, você vai ter problemas. Então, por isso que eu evito indicar Scooter para quem está começando, eu evito mesmo, porque você acaba tendo um vício. E aí, quando você quer migrar para uma moto manual, maior, maior cilindrada, você ou quem está começando e se viciou no câmbio CVT, terá muitas dificuldades, mas muitas. Só que existem exceções, eu sempre digo também que quando a pessoa quer economia, muita economia, e não se importa muito com cilindrada, ou não quer muito fazer upgrade, mas quer uma moto como veículo de transporte e deslocamento, como principal foco e não simplesmente para ter uma moto e estar sempre fazendo upgrade, subindo a cilindrada, que eu acho que é o seu caso, você quer uma moto para uso mesmo, para deslocamento e para ter economia, o veículo mais econômico, então acho que para você o ideal é a Elite 125, você vai ter uma moto que tem um acabamento muito bom, a Honda acertou muito com essa moto, ela tem um painel bem completinho, bonita, ela é leve, muito econômica, você vai conseguir colocar um bauleto para colocar compras, geralmente toda escuta tem aquela alcinha que você coloca as compras perto da plataforma onde ficam as pernas, então você tem aí uma moto que vai te atender a praticamente tudo, inclusive com garupa. Agora, se você prestar atenção na Chopper Road, você também vai ter muita vantagem, você vai ter uma moto um pouco maior, mais robusta, um pouco mais forte também, porque ela é uma moto de 150 cilindradas, mas com um potencial de moto de 125, então a Chopper Road, ela tem aí uma autonomia muito boa e um consumo de até 40 km por litro, sendo que você, com o seu peso, você consegue alcançar esse consumo de 40 km por litro, fácil, fácil, não acho que seria uma moto pesada para você, nem muito alta, e seria uma boa plataforma, uma boa motocicleta para você começar com uma moto manual e mais para frente você ir galgando outras motocicletas, a moto é muito bonita, estilosa, eu adoro a Chopper, sou fã da Chopper, e aí pontos positivos, que são esses todos que eu falei, ponto negativo é que ela é ainda carburada, ela é uma moto carburada, então tem alguns pontos ainda que o carburador não é tão eficiente quanto a injeção eletrônica, que a Elite já é injeção eletrônica, você não pode deixar a moto muito tempo parada sem movimentar, porque senão o carburador pode entupir a agulha, né, e outro ponto positivo da Chopper é seguro mais barato, e aí no Rio de Janeiro não é visada a roubo, né, claro que os caras eles podem até bater o olho e querer a moto, mas é muito mais difícil do que uma Honda, e claramente o seguro de uma Chopper Road é mais barato do que motos Honda, tá, qualquer outra moto Honda, mas aí minha sugestão, Osana, coloca na ponta do lápis, vê o valor de aquisição de uma Elite aí no Rio de Janeiro, porque o preço sugerido muda, né, de concessionária para o que está no site da Honda para a concessionária, então faz a conta, bota, faz a continha, coloca na ponta do lápis o preço da Elite, o valor do seguro e o valor dos impostos, vai na Rao Ju, vê o preço da Chopper Road 150, coloca o preço do seguro e também coloca o preço do emplacamento, que eu acho que vai ser o mesmo, a questão dos impostos vai ser a mesma coisa, vai ser muito parecido, só que aí você vai ter que pensar que a Chopper você vai poder ter um pouco mais de fôlego numa rodovia, um pouco mais de fôlego no uso diário, um pouco mais de fôlego quando você estiver com garupa, ela também dá para você colocar um bauleto, dá para você colocar uma bolha, é uma moto bem estilosa, é isso, eu estou colocando várias dúvidas para você, eu particularmente, eu, tio Chico, eu iria de Chopper Road, eu, mas eu estou lhe indicando a Elite, porque você focou muito em economia, você falou muito em economia, economia de manutenção, então eu acho que a Chopper parece que só tem um ano de garantia, enquanto a Elite você tem três anos de garantia, então a Elite você vai ter muito menos manutenção do que a Chopper, não que a Chopper não seja boa, é uma moto bem robusta, tem grupos de WhatsApp, todo mundo lá já trocou muita ideia, a moto já está bem rodada, tem gente aí para lá de 20 mil quilômetros rodados, mas muito mais, e a moto não deu problema, não tem problemas crônicos, assim como a Elite também não tem problemas crônicos, são duas motos muito boas, tá, então eu acho que eu acabo não dando uma opinião muito firme, porque são duas motos muito boas, então a diferença de uma para a outra é a questão de segurança, de custo de seguro, uma é manual, a outra é automática, então vai muito do perfil, se você quer economizar mais, tem uma economia absurda, Elite, se você quer ter um pouco mais de força, estilo, seguro mais baixo, mais tranquilidade porque é uma moto menos visada a roubo, e uma moto manual que vai lhe dar uma boa bagagem para futuro, você poder galgar outras motocicletas, eu acho que a Chopper é mais interessante, mas seguro, custo-benefício, manutenção, mais barata, Elite. Ficou claro? Espero ter ajudado a Osana, mas galera, vamos ajudar a Osana aqui, coloca aqui os seus comentários, vamos ajudar? Eu tenho certeza que vocês vão ter uma opinião muito legal, eu preciso dessa ajuda de vocês, porque essa é a minha opinião, acabo às vezes tendo um pouco de limitação por eu não ter a motocicleta, e você que é meu inscrito ou minha inscrita que já tem a moto, já tem uma vivência, pode até ajudar bastante para facilitar a escolha tanto da Samanta que quer uma Chopper Road quanto da Osana que quer uma Elite ou uma Chopper Road, tá bom? então eu conto com a ajuda da comunidade para a gente incrementar, então as meninas, tanto Samanta quanto a Osana, leiam os comentários porque a galera vai ajudar vocês, tá bom? E convido-os a participar das rifas do canal, tá aqui em cima, chicocepulveda.com.br vão participar das rifas, rifa da DR-160 zero quilômetro, rifa da Mirage 250, Betsy do canal Bora Rodar, rifa da CB400, rifa do kit motociclista, galera, kit motociclista, capacete no risk, FF302 com viseira interna, até esqueci de trazer aqui no próximo vídeo eu trago para mostrar para vocês um exemplo, jaqueta lançamento da Tex, que é a Defender, calça Strike da Tex, também com proteções, luva blackout da X11, todos os produtos aí, já comprovadamente de excelente qualidade, e a rifa está valendo muito a pena, são somente 200 cotas a meta, essa rifa promete aí terminar logo. Tem o celular também da Xiaomi, que é o Redmi Note 8, e o Mi AirDots, que são essas maravilhas, que são esses fones, sem fio, galera, é incrível, você coloca aqui, ele já liga, quando você coloca, você já ouve, ele já faz o plim, e você coloca o outro, e ele já sincroniza, sincronizou, e isso aqui é o carregador deles, e não dá nem para ver, galera, você coloca bonitinho, é imperceptível, tem microfone embutido, para você falar no telefone, é incrível, e está super barato a rifa desses Mi AirDots, são lindos, e está lá, então acessa lá a minha rifa, vocês vão participar, e me sigam no Instagram, no Instagram eu estou sempre colocando promoção, de todos os meus patrocinadores, vale a pena, tá bom? Logo, então, vou repetir para vocês, não saiam de casa, mantenham-se aí no isolamento social, não andem de moto nesse período, não se coloquem em risco, e dois sangue, tá bom? Um beijo para vocês, e até amanhã, valeu!